Agora, pra quem voltou ontem, quem pegou a BR-277 sentido Curitiba, teve que ter bastante paciência sim, viu? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no início da noite o congestionamento chegou a 10 km naquela região onde a gente teve o desmoronamento ali na altura de Morretes. Confira. O motorista que voltou do feriado do Ano Novo, neste domingo, pela BR-277, teve de ter paciência. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no início da noite a fila chegou a 10 km na altura do KM-42, interditado parcialmente por conta de um deslizamento. Muita fila. Tava terrível. Terrível mesmo. Nós temos três horas de viagem. Na hora de subir, como tá tendo obras na pista, ela em vez de ser via única, ela tava tendo mão dupla. Daí tá dando em torno de meia hora, assim, pra subir, só naquela parte ali. Daí tá terrível ali, aquela parte ali. O pessoal recalmou que tinha muita fila, principalmente lá no KM-42, né, que teve o deslizamento. Você ficou muito tempo parado? Mais de uma hora. Mais de uma hora parado? Parado mais de uma hora. E aí tem que ter paciência? Ah, não adianta, né? Vai ter que chegar com calma do mesmo jeito, mas mais de uma hora parado ali. Já quem voltou do feriado pela BR-376, que liga Curitiba ao litoral catarinense, não encontrou filas, de acordo com a PRF. A gente tá subindo hoje e tá bem bacana, bem tranquilo o trânsito. Estrada sem congestionamento? Isso, tá bem bacana. Na 376 a gente sabe que teve alguns problemas recentemente, mas você não pegou engarrafamento, trânsito carregado em nenhum ponto, então? Não, tudo tranquilo. Tá fluindo normalmente. Roberto e a família passaram 15 dias na praia e ainda tem muita estrada pela frente até Campo Mourão, no centro-oeste do estado. Fiquei 15 dias lá. E agora volta pro Batente? Agora tem que começar tudo de novo, né? Feliz ano novo pra você. Obrigado igualmente, tudo de bom. Felipe e os amigos vieram de São Paulo só pra passar a virada em navegantes no litoral de Santa Catarina. Amanhã é trampo, começar o trampo, chegar lá, dormir um pouco e amanhã às 6 horas pegar no Batente de novo. E o movimento deve seguir intenso na BR-376 nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro. A expectativa da concessionária Ateres Litoral Sul é de que 73 mil veículos retornem do feriado pela rodovia até as 8 horas da noite. É, nada desanimou, né? Nem essa lentidão na estrada desanimou quem conseguiu dar uma fugidinha lá pro litoral e aí com um pouquinho de paciência, né? Todo mundo chega em segurança, lembrando que veículos pesados não podem transitar ali na 277 ainda até o meio-dia por conta da Operação Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal. Tem bastante fluxo nesse momento, muita gente ainda voltando do nosso litoral. Eduardo Escola, inclusive o apresentador do RIC Notícias Noites, estava no litoral e voltou aí justamente nesse horário que o Luciano estava fazendo essa reportagem. Ali no finalzinho do dia, ontem, dia 1º de janeiro, ele falou que ele levou umas 2 horas e meia de Matinhos até aqui em Curitiba. Ficou parado também em alguns trechos ali da estrada, mas com essa paciência que a gente vem falando, chegou e deu tudo certo.